Música 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 Eu sou a raça, eu sou o amor Mas que foi ao meu plantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou da tristeza Música Música Eu sou o amor Que foi ao seu pai Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou a raça, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou filho Dessa terra Dessa terra Então Eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a raça, eu sou o amor A raça ficou ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou caprichoso Eu sou, eu sou, eu sou